Você pode ter um programa super robusto, mas se ele não for claro e todo mundo não entender o que é esperado da pessoa, ele não vai ser efetivo. E para isso você precisa do total comprometimento da alta e da média gestão, porque são eles os pontos que vão ditando. É para ele que você olha e você entende qual é o caminho que a empresa deve seguir, independente do que está escrito num papel ou não. Eu acredito que para ser efetivo na sua, na sua causa, na sua causa estratégica, no seu objetivo, no seu propósito, a abertura e o funcionamento de um diálogo intenso e transparente com os territórios e as comunidades é absolutamente necessário nas bases éticas e de integridade, de respeito. E aí E aí E aí